Salve galerinha do 8BAU, e aí, tudo bem com vocês? Oh meu Deus do céu, espero que sim né gente, pelo amor de Deus que não tenho pegado o coronavírus aí, minha nossa senhora Em época de coronavírus, nós faz o que galera? Jogamos 8BAU E aqui tamo nós né, falindo as ACC, subindo ficha, um perdendo, um ganhando, ah não tamo nem aí né galera O importante é nós tá brincando, se divertindo aí, passando o tempo né galera, fazendo aquela coisa, aquilo que a gente gosta né minha gente Quem que não gosta de jogar aí, esse joguinho desgranhento né, esse joguinho que faz a gente às vezes passar muita raiva Pegar né, dar vontade de quebrar o celular, pinchar na parede, abandonar, desinstalar e daqui a pouco tá instalando novo É assim mesmo né galera, Deus do livre né galera Pros curiosos, entendidos e curiosos aí né galera, eu andei vendendo ficha Que sofrência, época de coronavírus, dá pra trabalhar, tem que vender tudo que tem Tavamos aí né galera, com quase 8B de ficha, aqui eu tô na minha conta principal tá gente Pra quem não me conhece aí, aqui é o Xplay WG e a minha conta principal é essa aqui galera O Pai Ensina BR tá minha gente, marque bem esse nome O Pai Ensina BR Brasil, aqui é o Brasil Meu Deus do céu né galera, tava aí com quase 8B de ficha, acabei vendendo aí pro maninho meu aí né E tamo aí já com 1.600, tamo indo pra 2B, daqui a pouco tamo 3, 4, 5, 8, 10 e vamo que vamo né galera É assim mesmo né, daqui a pouco tem o ruim ali que eu não gostei muito que caiu bastante a minha porcentagem Mas não dá nada né, faz parte viu Galera é o seguinte, pra quem não conhece o meu grupo do Facebook aí ó Já vou convidar vocês, sejam todos bem-vindos aí galera Dá uma olhada aí ó, amigos 8B de ficha WG Chegamos galera, chegamos na meta aí de 10 mil membros aqui no grupo galera É muito top isso, é muito show de bola viu Fico agradecido a todos vocês aí, agradeço de coração mesmo tá gente De coração, amigos, amigas aí né Grandes moderadores, administradores aí do meu grupo aí Que tão convidando a galera, chamando a lista toda aí E sempre divulgando os links aí né, do WG aí Muito obrigado tá gente, muito obrigado de coração mesmo Então se você não conhece o meu grupo e quer participar Aqui sempre tem novidades, sempre tem coisas boas galera Chega aí galera, procura aí no Facebook, você vai encontrar E assim que você encontrar aí, você já vai ver ali já no início galera As minhas páginas tá gente, tá ali os meus links ali do canal Aqui do YouTube, tem canal ali do WhatsApp, link do WhatsApp aliás Galera, link do segundo Facebook, enfim galera Dá uma olhada ali, vocês vão ver muita coisa boa Vocês vão tá achando todinho minhas páginas ali Pra você estar entrando, fazer parte aí Desta família aí né, do 8 Balpô aí É nós galera, tamo junto sempre galera Sempre tamo aí tentando né, dar o nosso melhor Tentando ajudar aí o próximo, ajudar aí a pessoa aí Aqueles que precisam né galera Quem me conhece sabe que aqui é o canal que mais sai sorteio e doação de ficha Tá gente? Galera esse aqui é o meu segundo grupo né Fênix WG Grupo, Fênix WG É o X-Play, por que que você colocou o nome Fênix? Meu Deus, tô falando tudo atrapalhado hoje Por que que você colocou o nome Fênix? Galera, Fênix significa renascer tá galera Então como eu já tenho um grupo aí com 10 mil membros aí Se Deus quiser vai pra 15, 20 mil e não vai parar mais Esse aqui galera é o segundo aí que já tamo com 1.600 e poucos membros tá galera Então você entrando nisso já vai ver o link do grupo Já pode entrar também ajudar a gente nesse grupo aí Que tem muita coisa boa tá gente E quando eu digo coisa boa, já sabe né Muita coisa boa mesmo tá Vamos aqui jogar galera Sem mais deslonga né E lembrando vocês viu gente Quando chegar aos 15 mil membros no meu grupo principal ali O primeiro Amigos do 8 Boxes pra WG Eu vou tá sorteando pra vocês uma linda CC tá Uma bagual e meia com mais de 2 mil nota Com muita ficha aí pra vocês Beleza gente? Só a galera aqui do canal né Os meus inscritos aqui Os fiéis aqui Os que sempre tão acompanhando aqui o WG Beleza? Vamos jogar uma partidinha aqui Vamos distrair aqui em Berlim Não né galera Vamos sortar fora aqui Vamos dar uma olhada aqui Vamos jogar aqui acho que em Roma Vamos jogar em Roma Tá enjoado já jogar em Berlim né Eu só vou ali ganhar Ganhar deles desde os maninhos que tem pouca ficha Fala assim O WG só joga nessa mesa alta Galera vocês tem que saber uma coisa Vamos jogar aqui em Mumbai Galera é o seguinte Jogar em mesa lá de Londres Jogar aqui em Berlim Muda o que galera? Muda muito o level tá galera Muda o level Claro que quanto mais alto o level Mais experiência o maninho tem né cara Peguemos aí o Marcelo É a experiência que eu falo galera É pessoa que Que não é Ó comecei meu galera Então já era né Vou pegar o mano da Argentina Meu Deus do céu Brasil versus Argentina Olha o maninho com muitos anéis Aqui de edição limitada Aqui ó Deus do livro Dois anéis em Berlim E aqui o cara é o rei do Mumbai Galera dá uma olhada aí Oitenta e três anéis O que Vou ter que fechar esse jogo Meu Deus do céu Peguei o Marcelo da Argentina Brasil versus Argentina Que vai dar boa né galera Ó o maninho já ficou brabo Ele viu que eu fui lá O perfil dele Ele viu que eu fui lá Dar uma olhada Meu Deus do céu Né galera Comecemos o jogo aqui E quando o X-Play WG começa Ele faz o que? Ele fecha É isso aí né galera Vamos dar uma olhada aqui O que que nós vamos pegar aqui Dá uma ideia gente Dá uma ideia Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou ser quase grande galera Gostei aqui ó Vou ser quase grande Com o efeitinho pra trás aqui ó Já pra mim pegar Esta quinze aqui galera Esta quinze aqui Pode fazer cara feia Não tô nem aí Porque agora você pegou WG O melhor do Brasil Ainda não acabou Diz ele né É verdade mano Não acabou Mas eu acho que você já devia ir pra casa Viu Eu acho que você tinha que sair mano Eu acho que já era Viu Eu não vou pegar level Deixa eu ver aqui Vamos agora aqui Nessa quatorze Pra nós já resolver Esse probleminha aqui Né galera Vamos já bater aqui Bem de buenas Porque Porque o WG Quer pegar Essa onze Em cima da treze Galera Será que eu consigo Será que passou 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 galera Passou 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 aqui Eu coloco aqui Um pequeno level Efeito né Mas só pra dar na borda E travar ali ó Ui que travada Meu Deus do céu Mas tá bom né galera Tá tudo sob controle Viu gente Aqui eu faço Aqui eu faço um telefoninha Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Show de bola Show de bola Aí já era né mano Aí você já era né Sem piedade O maninho nem jogou Nem ralou no taco Só assistiu o WG jogar É assim que eu falo né galera Aí ó Sai e fechar o jogo Gente Sai e fechar o jogo A planejamentinha de jogo Aqui ó É tudo nessas mesas altas aqui né Muito obrigado Pelos quinze milhões Volta sempre a Argentina Porque aqui é Brasil Aqui é Brasil O melhor do Brasil Foi muito fácil né galera Foi muito fácil Foi mais fácil que tirar doce Da boca do criança né Vamos em Berlim galera Vamos em Berlim Eu não sei galera Eu gosto muito dessa mesa Eu gosto de fazer tabela galera Eu gosto de fazer tabela Pô Vou jogar aqui Vamos jogar aqui Eu gosto de tabelar Mas é verdade galera A gente acostuma né Eu jogo muito aqui em Berlim Eu gosto de jogar nessa mesa Por causa da tabela né mano Olha ó O maninho saiu Pegamos aqui O carinha da Jordânia Tá com 47% Doze anel aqui Três em Mumbai Doze em Berlim né Tem aí uma certa experiência né galera Não é tudo aquilo né Vamos ver né Vamos ver Se ele levar sorte né Quem sabe né galera Vamos ver Vamos esperar o maninho jogar aí Já vai fazer uma tabela aqui Difícil Cara é doido mano Dá uma pancada dessa aí Cara é doido velho Nunca se deve fazer isso gente Numa mesa aqui alta Como essa aqui Veneza galera Essas mesas aqui Não se dá pancada galera Claro Quando você não tem outra opção Né Você tá ali Olha ó O maninho já foi de branco viu Por quê Mas tava no início Dando pancada Pra do que a lado ali E já era né Já era Já era Não tem a menor chance Aqui com nós né galera É Vamos ver aqui O que que eu vou fazer aqui galera Deixa eu ver Deixa eu ver O joguinho não tá tudo aquilo Mas se eu deixar ali Deixa eu ver a doze Por último É capaz de eu conseguir Tabelar essa pretinha É Ali galera Ó Será que cai galera Só que eu precisaria Tirar essa dois dele Cara Eu precisaria tirar essa dois Dele dali Dois Meu Deus do céu É a minha dez Tá com o zé Na bunda Meu Deus do céu A gente que era doida Tá tudo certo É a minha dez Tá tudo certo A minha dez Vai ser a última Vamos aqui galera Vamos aqui Vamos aqui Vamos pegar Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pegar essa quinze Aqui já que tá na reta Já essa quatorze Vai pra frente né Já vou dar uma dubadinha nela Ih não ia falar Nessas línguas estranhas Que eu não tô entendendo É nada mano Não me xinga caralho Meu Deus do céu Os caras ficam puto da cara Né mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Aí ó Show de bola A quatorzezinha ali Olha eu já posso pegar Doze aqui também né Galera se eu quiser Ó Aí ó Show de bola Com o efeito Só pra pegar essa quatorze ali E a dez por último Vai dar certinho galera Certinho O que o WG planejou aqui ó Isso galera Chama-se o que? Planejamento de jogo Não adianta o cara Vem aqui começar a dar pancada Pra do que lado Achar Tem uns que ganham na cagada Na sorte Vem eu tenho uns caras Que são sortudos Meu Deus do céu Mas você vê na hora O cara não tem planejamento Nenhum velho Não tem planejamento Nenhum Olha aí ó galera Certinho Eu mato essa dez aqui Agora coloco o efeito ali Pra dar na bordinha né Deixa eu virar aqui ó E vamos pegar aqui Essa negrinha aqui ó De jeitinho galera Volta 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 Aqui galera ó Tá show de bola Bem planejadinho Que nem diz o outro né Aqui não precisa nem mirar muito né Colocou aqui nessa bordinha Nesse diamantinho aqui ó E já era mano Fechamos o jogo ó Um dois e for Ah não acredito Caralho O que você fez Cara Não acredito mano Tava ganho o jogo Cara Ah velho Que merda mano Isso que é isso que eu falo Eu dou vontade de pegar e quebrar Caraca mano Vocês viram ali galera O cara bati muito forte Tava certinho a tabelinha mano Bati forte demais Ah velho Que merda Perdi o jogo Ah mano Para na reta ainda Já agora Desse vagabundo Ah que perdi 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 Mosquei né galera Mosquei já era ó Certinha a tabelinha aí ó Só bater forte Ah mas bater forte Caralho O cara bateu fraco Cara ruim Agora eu vou fazer uma época galera Agora fiquei brabo Agora fiquei brabo galera Ah não Agora a XPWG ficou nervoso Ah não A tabelinha simples Aquela ali mano Não é tão simples não né Tava difícil Concorda comigo Tava difícil né Aqui galera Vira mais Vira mais WG Vira mais Isso aqui Coloca bem nesse diamantinho Aqui ó Bem no diamantinho Aqui ó Ela vai dar ali galera Vai dar aqui embaixo Olha lá Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Não acredito Cara Não acredito Branca desgraçada Sai da frente De satanás Faz uma época Isso é o lazarento Vai querer fazer Tabela simples Que ódio Ah não né Aí já era Aí não tem Aí não cai Viu gente Avisando vocês Aí não cai Não vai cair Aí não cai Aí não cai Não adianta Pode bater forte Se quiser Não vai cair Cacete Esse cara é muito ruim Cara Tinha um cara mais ruim Do que eu Lazarento Tentei uma época Ali o cara Vem com essas tabelas Simples Agora vou Vou mandar esse cara Pra casa galera Nem que seja Na tabela simples Mesmo Aqui embaixo Galera Lazarento Vocês viram ali Tentei uma época Mano Aqui galera O WG Olha o efeito Se liga no efeito Ah o cara diz assim A branca vai te atrapalhar Vai nada rapaz Vou colocar o efeito Tudo pra trás Vou puxar bem aqui No meio dessa caçapa Só pra não ir Atrapalhar a nossa negrinha Bem aqui galera E vou puxar Tudinho de força Aqui galera Vamos arrebentar com a caçapa Aqui ó Vai pra casa Já agora Fagabundo Fiquei brabo Você me chocou O WG O melhor do Brasil Puta merda Mano Que ódio Que ódio Cara Tentei uma época Ali Esses Papa Ficha Lazarento E o cara Vem com tabela Simples Vai pra casa Sai daí Aqui o Pai Ensina BR Aqui é nóis Aqui o Pai Ensina no Brasil Caralho As vezes dá uma Arritação Esse jogo aqui É Lazarento É muito Lazarento Esse jogo Meu Deus do céu Tem muito Papa Ficha Nessas mesas altas Aqui viu Jandinho Vocês não fazem Idéia Vocês vim com pouca Ficha Que pra cima Vocês ficam falidos Galera Se você tá sem um clã E quer entrar Do clã Aqui do Pai Ensina Aqui galera Olha aqui Play Games Espatugui Estamos aqui Galera Nós estávamos em diamante Voltei um pra trás Porque tem muitos Caburquinhos Que estavam pontuando Aqui galera E acabaram zerando Eu acredito Que eles fizeram Igual eu Eles ativaram A mesa Vinícius De graça Daquele modo Gratuito E a minha equipe Tá passando O rol em todo mundo Na hora Já zera os pontos Temos só um maninho Pontuando Mas não dá nada Daqui a pouco Daqui uns 15 20 dias Nós estamos pontuando Tudo de novo Eu não vou assinar Mais essa mesa Por esse mês Não assino mais não E tá aí galera O ID tá aí 489477 Entra aí Ajuda a nós Entra aí Olha aí Esse maninho Ou essa maninha Sei lá Da onde Essa desgrana Da Indonésia Pontuava bastante Aqui galera Também zerou Os pontos Provavelmente Deve ter Ativado Veneza No modo grátis E acabou zerando Tudo aí Porque tá acontecendo Tem gente levando Até ban Por fazer isso Tem gente levando Até ban Mas na minha Não aconteceu Não sei Já ativei Mais de 500 vezes Até tenho Víde ensinando Aí no canal Como ativar De graça Eu não pago Pra aquela mesa Não galera Eu acho um absurdo Eu ativo Só de graça Até hoje Não levei ban Não levei nem aviso Nada Apenas zero Os pontos Depois que se ativa A primeira vez Acaba zerando o ponto Se vocês quiserem Entrar aí nesse clube Nesse clã E ajudar a gente Às vezes tá sem um clã E pode entrar galera Ou às vezes tá num clã Que só vai pra baixo Só fica parado Não ganha nada Vem ajudar nós galera Fazendo aí 5, 10, 15, 20 M E já tá ajudando o clube A união A galera Todo mundo faz a força Viu gente Galera esse foi o vídeo de hoje né Eu espero aí Que vocês tenham se divertido Nós tenham rido junto aí né Passemos raiva Mas é assim mesmo né galera Em épocas de coronavírus É assim mesmo né Passamos raiva com tudo né galera Em casa Com a mulher Com o jogo Meu Deus do céu Não dá nem pro cara Planejar direito né galera Mas é nóis Tamo junto gente Viu Lembrando vocês Já dá aquele like galera Não esquece aquele like aí né Às vezes se interta né Em ver aí O WG fazer as loucuras As loucuras dele E galera Já dá aquele like tá galera Pra fortalecer o canal aí Pra ajudar a gente Convida aí Divulga aí Nas plataformas Instagram Facebook WhatsApp Entra aí galera Ajuda a nós E vocês são os meus convidados né Tá subindo galera O povo tá vindo A galera tá se unindo aí Tá muito bom Mas eu quero mais Viu gente Eu quero mais Eu sou um cara que quero chegar no topo Galera Eu quero ir Eu quero voar Viu gente Quero voar É galera É assim mesmo né A gente tem que trabalhar pra ver né Plantar hoje Pra ver o resultado da manhã né galera Então eu conto aí com todos vocês meus amigos Minhas amigas do Facebook Aqui né Os amigos do 8BallPow Aí os ADM E muito obrigado E pelo trabalho de vocês A galera que tá sempre né Me ajudando Em todos que é a plataforma De coração mesmo gente De coração Muito obrigado A todos vocês viu E eu vou começar aí galera Com doações de ficha Fique ligado E pros próximos vídeos Beleza Eu vou ficando por aqui né Uma boa noite A todos vocês Fiquem com Deus Fique ligado Pro próximo vídeo É nóis Tamo junto Até lá